Fascista! Fascista! Respeita a presidenta! Respeita a presidenta! Ele chama a direção! Seu presidente, uma acusação barata pra cima de mim, seu presidente, não vai colar. Quando ele fala que eu não tenho moral pra falar contra a sua presidente da república, que assaltou, entre outras coisas, a Fetrobras, ele assaltou o programa Segundo Tempo dos Pobres Carentes. Ele, inclusive, assaltava o cartão corporativo até pra comprar tapioca. Então, pessoal, de moral, não tá em jogo aqui. O que eu apelo a vossa excelência é que dê o devido desfecho aos pedidos de impeachment da senhora presidente para que o Congresso, um parlamentar, caso vossa excelência seja contrário ao encaminhamento de impeachment, nós entra com recurso e o projeto vai verde e o Congresso, soberanamente, com apoio popular, vai até o final pra caçar essa mulher que não devia ter chegado à presidência. É isso, senhor presidente. 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 É isso, senhor presidente.